Sexta-feira, fim de semana de feriado, o casal chega aqui, ficaram bem nessa mesa aqui, ficaram quase uma hora, comeram espetinhos, beberam aquela cerveja geladinha, só que na hora de pagar a conta, eles num dado momento se levantaram, a mulher pegou a comanda, o homem caminhou aqui por essa calçada, o carro deles estava estacionado à frente daquele poste que está bem aqui. Então, uma certa distância e por ser já quase meia-noite, passando um pouquinho da meia-noite, a iluminação também não permitia ver direitinho a placa desse carro. Ela foi para o banheiro com a comanda, aí saiu do banheiro, os garçons já estavam se preparando para fechar o estabelecimento, estranharam, falaram assim, mas cadê, essa mesa está vazia, cadê o pessoal e tal. Ela deu uma disfarçada, foi no caixa, fingiu que ia levar mais alguns produtos, que o cartão não estava funcionando, disse assim, não, só um minutinho que eu vou ali no carro, então, pegar dinheiro, pegar um outro cartão. Só que deram no pé, tudo isso foi flagrado, o estabelecimento tem aqui em torno de 15 câmeras de segurança, a gente vê aí que o carro era um carro bom, a gente vê que eles têm uma boa aparência, não precisava disso. Eu vou conversar com o Antônio Júnior, que é gerente aqui, então, do Espetinho. No caso, você falou que em 12 anos não foi a primeira vez, né? Terceira vez. E o problema não é o prejuízo financeiro, essa conta era muito cara, foi muito alta? R$ 88,00. Precisava disso? De jeito nenhum. Acho que não é nem pelo valor, né? Um valor muito baixo, assim, né? Para a pessoa, vamos dizer assim, passar essa vergonha que ela está passando, né? E sem contar que o boletim de ocorrência foi registrado e tem um bar aqui nas proximidades também que o proprietário entrou em contato com a gente, já mandou as imagens e possivelmente, eu vou dar uma olhada direitinho, pode ser que sejam as mesmas pessoas agindo. Agora, é a questão da atitude, né? Que coisa feia. Senta, é bem atendido, você falando com o pessoal preparado para isso, come do bom e do melhor e acha que vai dar uma de malão. Aqui a gente faz de tudo, assim, para o cliente sair 110% satisfeito em relação ao atendimento e tudo, né? E eles foram mais um que foram muito bem atendidos pelos nossos garçons, né? Comeram, beberam cerveja. Aí o rapaz levantou, foi para o carro e as duas mulheres ficaram, foi no caixa, o cartão recusou por duas vezes. Ah, vou lá no carro pegar um cartão, um outro cartão para passar. Aí entrou no carro e foi embora. Agora, a sua intenção é justamente mostrar o rosto dessas pessoas, porque parece que estavam fazendo isso o feriado todo em outros lugares também. Nesse bar que eles mandaram as imagens para a gente, fazer uma comparação, foi no sábado. Eles agiram aqui na sexta-feira, dia 29, e foram nesse bar agora, dia 30. Obrigado. 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 Obrigado.